Tudo bom, pessoal? Hoje eu trouxe aqui um amigo meu, conheço o Caio já há muitos anos, o Caio que já fez um vídeo, inclusive com o Rafa, uns 4, 5 anos atrás. Quero trazer aqui pra entrevistá-lo porque vocês vão ver que o Caio mudou bastante coisa na vida dele. Trouxe uma história muito bacana que muita gente, muitos brasileiros podem, inclusive, aprender com ele, se inspirar com ele numa história que foi motivada pelo esporte. Um brasileiro que saiu do Brasil pelo esporte e fez a carreira dele toda dentro dos Estados Unidos, do high school ao college, baseado no esporte. Caio Teixeira, obrigado por ter vindo aqui conosco, por estar aqui conosco. É um prazer imenso entrevistar você aqui. Um orgulho muito grande pra muitos brasileiros que sonham em trilhar essa carreira como você fez aqui nos Estados Unidos. Conta pra gente um pouquinho da sua vida, se apresenta um pouquinho pras pessoas que ainda não te conhecem. Vou deixar o seu canal aqui na descrição do vídeo, um canal que muita gente acompanha já. Vou deixar na descrição pra quem não te conhece ir lá conhecer o seu trabalho, mas se apresenta um pouquinho pra gente, por favor. Fala, Daniel. Primeiramente, obrigado pelas palavras. Obrigado por todo o apoio que você vem dado também. Cara, meu nome é Caio Teixeira, como você já falou. É um prazer estar aqui pra poder contar um pouco dessa minha trajetória, dessa minha vida aqui como estudante e atleta, hoje criador de conteúdo aqui nos Estados Unidos. Vamos entrar um pouco nisso aí. Mas, de novo, meu nome é Caio Teixeira, hoje eu tenho 23 anos, moro em Orlando, na Flórida. Recém-graduado da Johnson University de Florida, que é uma faculdade cristã, bem pequena, local aqui na Flórida, que não é nem a matriz. A matriz é em Tennessee, Johnson University de Tennessee. Graduei em Business Administration, que seria uma administração, né? No Brasil, você pode me corrigir se eu estiver errado, Daniel. Acho que é uma administração, né? É, é. Administração. Business Administration, o MBA, que é o Masters, um bachilarado, 4 anos. Cara, desde, podemos dizer aí, 12 anos, né? Que é o mirim, a categoria mirim no Brasil, que eu me apaixonei por esse esporte. Na verdade, essa minha paixão pelo basquete foi até antes de eu começar a jogar. Por muito tempo, quando eu era só realmente um fã, apaixonado pelo esporte, comecei a aprender na escola, comecei nas escolinhas de escola, jogando campeonatos locais, estadual, até eu me tornar federado. Enfim, hoje estou aqui nos Estados Unidos criando conteúdo, tem um canal no YouTube também, como você falou. Comecei também, quando entrei, ingressei no colégio, na faculdade, aqui já nos Estados Unidos, eu comecei esse canal, então aí, 4, 5 anos, mostrando minha vida aqui como estudante atleta. Hoje estou aí buscando oportunidades ainda no basquete, mas não necessariamente para jogar, é, sim para viver, né? Criar conteúdo, mostrar, falar sobre esse esporte que é o basquete, que eu sou tão apaixonado. Muito bacana. É, e a gente tem hoje, eu acho que isso é uma coisa muito bacana para a juventude, né? Como você falou, você tem 23 anos, você ser um formador de opinião com 23 anos e direcionar essa juventude para o esporte, para o estudo, mostrar como é uma vida diferente de, muitas vezes, o que a juventude enxerga em outros lugares, principalmente nas periferias do Brasil, a realidade que eles têm e as possibilidades que, eventualmente, o brasileiro tem de lutar. Não é fácil, esse caminho não é fácil, eu vou te perguntar aqui para frente, mas com sacrifício, com muita dedicação, as pessoas conseguem chegar ali e ter aí uma projeção internacional na vida e na carreira delas. Muito legal, vamos lá. Conta para a gente, então, como é que foi essa ideia sua inicial de vir para os Estados Unidos. De onde surgiu isso? Como começou isso? Qual foi a primeira ideia que você teve? Poxa, é o momento de eu ir para os Estados Unidos. Então, eu comecei como federado, jogando já em um nível mais competitivo, como eu falei, com 13 anos, para fazer 13 anos na categoria Mirim. Comecei em Niterói, no Rio de Janeiro, inclusive, acho que é legal a gente citar que foi onde começou o Lucas Bebê Nogueira. Hoje ele joga no São Paulo, que está no NBB, mas passou por Toronto Raptors, começou no Clube Central em Niterói. Sim. De lá, eu consegui ir para o Botafogo, podemos dizer assim, já subi um nível, já fui para uma vitrine maior, eu sempre tive vontade de realmente jogar, basquete competitivamente, não necessariamente viver disso, sonhar em estar em NBA, mas eu sempre quis estar jogando em alto nível basquete. No Botafogo, eu fiquei do sub-15, minto, do sub-16, eu saí do sub-15 do Central, sub-16 até o sub-18, onde eu já estava jogando um sub-19. No sub-17, eu tinha, na verdade, foi sempre um sonho de mulher, que eu acho que qualquer jovem que joga basquete, isso hoje em dia nem se fala, mas antigamente já era assim, um pouco menor, a quantidade de garotos que tinham esse sonho de vir jogar basquete nos Estados Unidos, que é o país do basquete. Todo mundo sabe que é onde está o alto nível, onde está, onde é o sonho, onde o sonho acontece, onde o sonho se torna realidade em quesitos aí, questões de basquete. Enfim, tinha esse interesse desde pequeno, sempre fui envolvido com rede social, NBA, sempre escutava coisa em inglês. Era assim, da minha pessoa, sempre quis buscar isso. Consegui uma oportunidade de vir para uma high school na Flórida, junto com um amigo meu que também jogava no Botafogo. Conseguimos vir, através desse convite, para uma high school. Eu já era senior aqui nos Estados Unidos, eu estava no meu terceiro ano, que era o último ano de high school, ensino médio no Brasil. Eles já me botaram, apesar de serem quatro no high school aqui, já me jogaram direto para o último ano também. Vamos estudar, aqui nos Estados Unidos, a gente tem o nono ano, que seria o primeiro colegial. Aí nós temos os dois intermediários, que seria o segundo e terceiro, e tem o senior, que é o último ano do colegial. É, são quatro anos. Então eles já me botaram no último ano aqui, o senior year, que eles chamam. E cara, não tinha nada garantido quando eu cheguei. Tive que passar por um processo de peneira para entrar no high school, conseguir me matricular tranquilo, mas não tinha nada garantido. Mas esse foi o meu interesse pelo basquete, por vir para os Estados Unidos, é tudo meio que interligado. Uma coisa atraiu a outra. O meu amor, minha vontade de jogar basquete em alto nível, me atraiu para os Estados Unidos vir morar e estudar aqui, devido a ser o país, por ser o país do basquete, né? Como começou essa história sua no basquete nos Estados Unidos? Você chegou ali no high school, fez uma série de peneiras, eu vivi essas peneiras com o Rafa. Nossa senhora, praticamente todo ano a gente vê essa loucura, a gente vê que realmente tem jogadores de altíssimo nível ali e a competitividade dentro dos Estados Unidos é como se fosse um futebol no Brasil. A criança cresce. Você vê em campeonatos, crianças de 4 anos batendo bola e começando ali os dribles e quando essa criança chega a 6, 7, 8, 9 anos, ela já tem um domínio da bola muito maior do que a gente... Eu mesmo não consigo, né? Eu, se eu for jogar com o Rafa, eu não consigo. Não tem condição. Eu falo isso, Daniel, é muito engraçado. Quando a criança que nasce nos Estados Unidos, ela tem 4 opções. Ela pode ganhar uma bola de basquete, que é bem comum, uma bola de futebol americano, uma bola de beisebol ou uma bola de futebol. Por isso que já desde pequenininha a criança tem essa desenvoltura. No Brasil, normalmente, assim, podemos dizer, eu acho que 90% dos casos, talvez um pouco mais baixo hoje, mas é uma bola de futebol, né? Que a criança ganha. Exato. E aqui a gente vê isso, isso é intrínseco da cultura americana. Conta pra gente como é que foi. Chegou aqui, começou a fazer os tryouts, começou a fazer as peneiras, começou a fazer o teste, começou a jogar. Como é que isso aconteceu e como é que foi subindo isso na tua vida? Então, isso é bem legal a gente falar também, porque o sistema, tanto no high school como no college aqui de times, podemos pegar, por exemplo, o high school, que a gente está falando do high school. São 4 anos de ensino médio. Do nada, não estava, não estudei nenhum dos 3 anos anteriores na escola, internacional, não conhecia muita gente. Podemos dizer assim que mais da metade do time era a garotada que estava lá desde o freshman, né? Primeiro, segundo, terceiro, e estava lá no último ano. Então, já conheciam o técnico, eles já se conheciam, já podemos dizer que o time estava fechado. Era difícil arrumar uma vaga. Mas eu estava muito preparado, eu e meu amigo, Luiz, a gente estava jogando no Botafogo, campeonatos estaduais, sul-americano, entendeu? Sub-16, sub-15, sub-17, eu jogava um pouco de sub-19, a gente estava preparado. Não chegamos assim cru para tentar roubar uma vaga. A gente mereceu a nossa vaga, mas tivemos que causar aí um corte de jogadores atletas que estavam lá há 2 anos, 3 anos já, esperando pelo seu senhorinho, né? Porque aqui, o senhorinho é o ano da mulher cada, né? Tem a prom, toda aquela festa. É o principal ano dos moleques. E é o ano também que eles vão ter a última chance de mostrar em quadra o que podem fazer no college para conseguir uma oportunidade de bolsa. Enfim, foram alguns cortes nessa peneira, mas tanto eu como ele, a gente conseguiu essa vaga no time. Ele era júnior, ele era um ano mais novo que eu. Ele também foi jogar até, curiosamente, no Canadá depois. Bem maneira a história dele também. Mas foi assim, eu consegui, por ser sínio, por já jogar um sub-19 no Brasil, eu consegui já entrar entre os titulares do time. Eu estava entre os 5 titulares do time. Isso foi, eu acho que, chave para eu conseguir uma oportunidade de bolsa, né? Uma proposta para jogar depois do ensino médio no colegial. Mas foi assim, no high school foi assim, foi bem puxado, você sentia que era uma rivalidade. Era todo mundo contra todo mundo ali dentro. Você estava brigando, pô, e você se coloca no meu lugar. É como se fosse, podemos pegar aí, um americano chegando no Brasil, tentando um teste no time de futebol da escola e vai ter que tirar a vaga de um cara que já está ali. Brasileiro? Brasileiro, que é o país do futebol. Entendeu? Mas foi assim, até foi mais tranquilo essa transição por no high school que eu cheguei na Flórida, tinha um argentino e tinham dois brasileiros, eu e o Luiz. Mas a própria escola, o time de futebol, era infestado. Brasileiro, venezuelano, colombiano e argentino. Então assim, a escola tinha aquela miscigenação, né? Entre os estudantes. Foi tranquilo, mas eu acredito que se eu tivesse ido, por exemplo, para uma escola no norte, sei lá, Minnesota, Seattle, St. Louis, que eu tenho amigos que já foram para faculdades assim, como eu fui para o college, a gente vai conversar sobre isso depois, eu fui para Vermont, quase no Canadá, mas foi tranquilo. Na Flórida foi tranquilo, adaptação com o time, foi tranquilo. No college eu já senti na pele essa diferença, mas a Flórida, essa é a minha primeira experiência, meu primeiro ano nos Estados Unidos aqui, como estudante atleta, foi tranquilo, fora esse comecinho aí que teve essa tensão. Bacana. Eu vejo os jovens competindo, principalmente nessa idade em que você falou, realmente a competição é de altíssimo nível, e cada vez que eu vejo um jogo, eu lembro do DPC, que você conhece inclusive o 2%, um abraço para ele, quando ele veio jogar aqui com a molecada, e ele jogou no time, contra o time do Rafa, e ele falava, Juniel, não dá, e a gente estava falando, o Rafa naquela época tinha 11 anos, 10 anos, 11 anos, e os meninos são muito rápidos, eles crescem numa agilidade muito grande, o DPC falava, Daniel, eu não consigo acompanhar o ritmo de jogo, são espertos demais, são muito rápidos, e aí quando você chega nessa idade aí, de high school, você já está numa agilidade ainda maior, a molecada está num nível de jogo muito rápido, então é difícil até você acompanhar, de um lado para o outro da quadra, porque realmente ocorre muito rápido, é uma energia física muito grande, então eu sei bem como é que é isso aí, vamos lá, continuando, agora a gente saiu do high school, do high school college, conta para a gente, o que o basquete abriu de portas para você, no college, e daí para frente, o que o esporte trouxe para você, desse momento em diante? Quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu já tinha essa noção, de que para eu conseguir continuar, não só jogando, mas estudando aqui, você também deve ter essa noção com certeza, de como é caro uma universidade aqui nos Estados Unidos, muito caro, a gente está falando aí de, pelo menos a minha, de 40, 50 mil dólares anuais, então sem uma bolsa, estou falando aí de bolsa acadêmica, tem bolsa por mérito, a bolsa atlética, mas sem uma bolsa, sem uma ajuda de custo, podemos dizer assim, ficava no momento, é isso, estamos falando aí, 4, 5 anos atrás, mas ficava inviável para a minha família. E nós estamos falando no custo só da universidade, é legal a gente trazer isso aqui no vídeo, para as pessoas imaginarem, 40, 50 mil dólares é o custo da universidade, aí nós temos aí toda a parte de housing, de hospitagem, aluguel e tudo mais, alimentação, transporte, lazer, nós temos todos esses custos. Material, livros, exato, pesquisas, e tudo mais que você precisa colocar, então, o que você consegue de desconto e abatimentos, principalmente jogando no esporte, faz uma diferença gigantesca, nesse orçamento final. Com certeza, então eu já tinha essa noção, então sabia que através do basquete, ou academicamente, eu tinha que unir os dois, na verdade, o meu técnico do high school, ele sempre falava, aqui eles chamam de student athlete, e não athlete student, ou seja, o estudante, ele sempre falava assim, um ditado aqui, dos técnicos, o estudante, a parte do estudante vem primeiro, é mais importante, porque também não adianta você ser o melhor atleta, fazer 30 pontos por jogo, 10 rebotes, 10 assistências, e ter um GPA em 1.5, nenhuma universidade vai, não é nem querer você, nenhuma universidade vai ter condição de te oferecer nada, então eu sabia que eu tinha que focar muito, parte acadêmica, ir no basquete, parte enquadra, parte física, parte técnica, terminei o meu senior year sem nenhuma oferta, sem nenhuma proposta de college, fiz um camp que eles chamam de unsigned senior showcase, traduzindo para o português, seria um showcase para seniors, graduados que estão sem proposta, sem time, sem universidade, fechado, committed, que eles chamam, consegui duas propostas nesse camp, tinham muitos técnicos, eu ia ter uns 30, 40 técnicos de faculdade, nos Estados Unidos inteiro, dentro do ginásio assistindo, consegui duas propostas, uma para Elms College, que é em Massachusetts, e essa para Norwich University, que é em Vermont, a proposta de Vermont, era uma bolsa melhor, apesar de ser uma universidade mais cara, era uma universidade maior, com mais estrutura, mas, não, uma universidade com mais dinheiro, mais investimento, para a parte atlética, oferecia, então, uma bolsa melhor para mim, podemos dizer, acho que foi quase que uns 85, a 90% de bolsa, que eu consegui, eu pagava praticamente só a moradia, os dorms, e o meal plan, exatamente o que você mencionou, no começo aí, então, dava, dava para a gente, na época do ornão estava tão alto, dava para a gente tranquilo, conseguir arcar, e ingressei nessa jornada, nessa aventura, mais uma vez, sem saber o que eu encararia, sem conhecer ninguém lá, cheguei, de novo, em Vermont, um brasileiro em Vermont, que não é um estado, que eu acredito, que tenha muito aluno internacional, até tem, mas, não diria brasileiro, na minha faculdade, quando eu cheguei, só tinha um brasileiro, e era uma universidade com... Frio, 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 o que em Vermont? A gente estava uma hora de Montreal, uma horinha de Montreal, no Canadá, pegava lá, menos 20 graus Celsius, menos 20, menos 15, menos 10, era comum, e menos 15, 15, 10 graus, era clima para a gente, era verão, era verão, mas foi isso, aí embarquei nessa jornada, com essa oportunidade aí. Bacana, bacana, eu fico imaginando, jogando basquete, num frio de menos 10, alguém passa a bola para você, você fala, pelo amor de Deus, passa devagar, porque se a bola bater muito forte, vai doer pra caramba. Mas assim, a estrutura, Daniel, da faculdade era uma cidade, era uma cidade dentro da universidade, você tinha tudo, você tinha lanchonete, restaurante, refeitório, é o próprio ginásio, era um prédio, o prédio do ginásio era enorme, era aquecidinho, entendeu? Tinha training room, qualquer hora você que era atleta podia chegar lá, fazer algum tratamento, aquelas banheiras de gelo, cara, assim, impecável, um negócio de outro mundo. Uma banheira de gelo em um lugar desse, não precisa, você bota uma bermuda, uma camiseta, sai por lá de fora da porta, mesma coisa. Já tá fazendo o tratamento, mas assim, coisa de filme, realmente a estrutura da faculdade. É, as faculdades, elas costumam ter, ter uma estrutura muito, muito grande. Eu já visitei algumas, frequentei algumas, mas visitei algumas, eu estudei bastante tempo no Eckert, de St. Petersburg, era uma cidade também, uma cidade muito legal, inclusive peguei o Katrina lá dentro do Eckert, eu tava lá quando passou. Tá maluco. Mas a estrutura que eu vi mais legal foi da Universidade de Miami, não sei se você já teve a oportunidade de ir lá. Aí eu nunca fui, não visitei. Ali é uma coisa cinematográfica, eles têm ônibus, o estacionamento, é um prédio de estacionamento, fica fora da faculdade. Aí tem ônibus que pega você, que deixou seu carro, até visitantes, você deixa seu carro no estacionamento ali, e aí tem um ônibus que vai circulando dentro da universidade, te deixando nos pontos onde você quer, em cada um dos prédios ali. É um negócio sensacional. A UEM, se eu não me engano, ela é divisão 1, né, da NCAA. A minha, ela é divisão 3. Só pra gente fazer um parâmetro de estrutura, né? Sim. A UEM realmente é uma das tops dos Estados Unidos aí, em basquete, de futebol americano, academicamente. A Norte era uma boa faculdade, mas era uma divisão 3. Ela era um pouco menor ainda do que a UEM, uma Duke, uma UCLA da vida. Muito top. Muito top mesmo. Muito legal. Pode ser. Vamos lá. Maiores dificuldades que você enfrentou nos Estados Unidos. Muitas pessoas perguntam, né, falam, poxa, jogador de basquete branco, tem algum tipo de preconceito? Eu já tive muitas dessas perguntas pro Rafa, né? Você sabe que é um esporte, se a gente olhar na NBA, a maioria esmagadora são negros que jogam, né? A gente tem aqui poucos atletas brancos que realmente se tornaram atletas de ponta na NBA. Jogo, universidade, quais foram as maiores dificuldades, incluindo essa questão se algum dia você teve algum tipo de discriminação por ser brasileiro, ou por ser branco, ou por ter algum tipo de cidadania diferente daquelas das pessoas que estão ali jogando. Então, no high school, como a gente comentou, eu não passei por isso devido ao fato da escola ser na Flórida, sul da Flórida, super miscigenado, todo tipo de nacionalidade dentro do corpo estudantil. Quando eu fui pro college, eu não cheguei a mencionar isso, a Norwich, ela é uma faculdade militar, ela tem o programa militar, né, que é o Corps of Cadets, e tinha a parte civilha, que era, você escolheria o nursing, business, qualquer curso, psicologia, tinha de tudo, e você era o civilha, mas era também miscigenado, mas era uma faculdade num estado que eu também acho que não tinha, que a grande maioria era branco no estado, em Vermont, o meu time, por exemplo, eram, a grande maioria eram de escolas, assim, locais, dos estados vizinhos, tipo New Hampshire, Massachusetts, Vermont, então, não tinha muito, muito negro, tinha muito branco, mas não tinha muito estrangeiro, entendeu? Então, acabou chegando, junto comigo, era eu, o Felipe, os dois brasileiros, tinha um que já estava no time, que era da Lituânia, mas ele já era sínio, então, ele já era, já estava dentro do grupo, tinha um holandês, o nosso pivô, e tinham os dois, três que vieram da Flórida, curiosamente, para você ver, do mesmo camp que eu fiz, eles receberam uma proposta no mesmo camp, da mesma faculdade que eu recebi no camp, vieram junto, um deles era de South Plantation, sul da Flórida, você deve conhecer, conheço, conheço, ele jogava lá, a gente se enfrentou no high school, enquanto eu estava jogando na Flórida, a gente era roommate, eram três negros, então, a gente como era, freshman, recém-chegado, estrangeiro, não se encaixava tanto no grupo, a gente foi meio que barrado pelo próprio grupo, mas assim, é um negócio natural, não é aquele negócio gritante, mas você sente em pequenas atitudes, por exemplo, tinha treino, Daniel, da gente, literalmente, assim, time branco contra time vermelho, o time vermelho era o time reserva, dos freshmen, dos que eram reservas, a gente amassava os caras, no coletivo, o técnico cancelava o treino, mandava todo mundo correr e ir para casa, dia seguinte, todo mundo titular, igual como se o cenário tivesse acontecido, então, não tinha oportunidade, não tinha nem, assim, abertura para diálogo, você realmente não sabia o que estava acontecendo, porque você está dando o seu máximo, está se dedicando academicamente, está te dando notas boas, está treinando bem, e não tem oportunidade, entendeu? Eu joguei no meu freshman inteiro, 15 minutos, totais, combinados, isso é uma temporada de 20 jogos, mais playoff, entendeu? Eu passei no qual também. Joguei pouquíssimo, joguei pouquíssimo, e a faculdade, por ser militar também, os próprios alunos, eles são assim, mais patriotas, podemos dizer assim, então, também não era a mesma coisa quando eu cheguei na Flórida, que tinha um monte de brasileiro, gente já acostumada com estrangeiro, ali em Vermont, na Norte, foi realmente um grupo, eu já sentia que era um grupo fechado, que me jogaram ali dentro, para tentar me suceder ali, acabei ficando por isso, o meu freshman inteiro, um semestre do meu segundo ano, de faculdade, e fiz a minha transferência para a Flórida, que é onde eu estou hoje, foi onde eu terminei a minha faculdade, fiz mais dois anos e meio, quase três anos aqui, terminei o meu curso de Business Administration, só que aqui na Flórida, eu não consegui continuar jogando basquete, porque também outra dificuldade que é legal a gente tocar, é a parte da barreira de linguagem, não é nem de comunicação, é mais na parte de matéria mesmo, eu não estava conseguindo me sair tão bem, por exemplo, pré-cálculo, cálculo, em inglês, eu não tinha essa experiência, como eu fiz o high school aqui, eu não precisei fazer o TOEFL, eu não precisei fazer toda aquela preparação, que eu acho que é mais de um ano, um ano e meio, quase dois anos, para você conseguir aplicar para uma faculdade, estando no Brasil, minha transição foi bem tranquila, com basquete, então eu vim para cá, realmente foquei na minha parte acadêmica, consegui melhorar minhas notas, mantive minhas bolsas, consegui graduar, estou com diploma hoje, mas não consegui seguir no basquete, como eu estava até então lá em Vermont. Eu falo isso sempre para as pessoas, você saber falar inglês é uma coisa, você saber falar termos técnicos, profissionais em inglês, é outra coisa, e ainda mais, quando você envolve a questão de cálculo, ou faculdade de medicina, onde você tem a questão química, nossa senhora, muda absolutamente, quem realmente não foca nisso, esquece, não consegue acompanhar, porque realmente muda bastante. Muito legal, mas nesse período, em momento nenhum, você parou com o basquete. Não mesmo, não mesmo. Você, inclusive, continuou gravando vídeos, dando dicas, e falando sobre isso, e mostrando a sua vida, com o basquete aqui nos Estados Unidos, inclusive, você teve patrocínio da Bang, você teve o apoio da NBA Brasil, um abraço para o Carlos, Carlos, meu amigo, presidente da NBA Brasil, um abraço para ele, sempre apoiando os atletas brasileiros, quero já deixar aqui um abração para ele. Você continuou com isso. E aí, conta para a gente, como é o seu choque de realidade, cada vez que você vai para o Brasil? Eu percebo também isso muito com o Rafa, você que já está há bastante tempo, dentro dos Estados Unidos, cada vez que você vai para o Brasil, eu imagino que você perceba algumas diferenças. Existe esse choque de realidade, existe essa percepção, você tem essa percepção, faz um comparativo para a gente, por favor. Com certeza, com certeza. Primeiramente, que você mencionou a parte do meu canal, realmente, eu acho que o que deu mais certo no meu início, que foi o que fez as coisas andarem para o meu canal, foi realmente eu mostrar essa realidade, porque muita gente acha que também aqui nos Estados Unidos, você está jogando basquete, estudando, com bolsa, você está feito, mil maravilhas. E não era bem assim. Tem toda essa parte de distância de família, clima, você não conhecer muita gente, a língua, entendeu? Então, o que deu certo no meu canal foi isso. Eu sempre fui transparente, sempre mostrei o lado bom e o lado ruim da coisa, mas não tem como negar que realmente, eu diria, a qualidade de vida, o que mais me deixa em choque quando eu vou para o Brasil, eu faço esse parâmetro. Eu paro para pensar, hoje, eu com o meu trabalho, tenho o meu canal no YouTube, tenho os meus patrocínios, minhas parcerias, eu consigo com o que eu faço, viver bem aqui. Não me falta nada, graças a Deus, eu tenho um carrinho maneiro, casa está sempre abastecida, tem um apêzinho legal para mim, numa área legal, com o pouco, não faço muito ainda. No Brasil, uma pessoa que não faz tanto, não tem essa mesma qualidade de vida, não chega nem perto. Fora a parte de, pô, segurança, a gente estava até trocando um papo aí, antes de ter entrevista sobre isso, você poder andar com o seu celular na rua, tranquilo, sem ter que ficar, aware dos seus surroundings, vendo um lado para o outro, se está tudo certo, o que está rolando. Você vai te assaltar, ou te matar por causa do celular. Pois é, essa parte de segurança realmente não tem preço, é a qualidade de vida e segurança. Como você se sente tranquilo aqui? Você pisa no Brasil, é como se você estivesse pisando realmente, tipo assim, outro mundo. Você tem que mudar completamente o seu jeito de ser, entendeu? Você vive em razão da ameaça que, eventualmente, os outros oferecem a você. E você não sabe se o outro vai estar de camisa rasgada, maloqueiro, ou se ele vai estar de terno e gravata do seu lado, e de repente puxar uma arma e te assaltar. Exatamente. Eu vejo exatamente a mesma coisa com o Rafa também. E quero dar parabéns para vocês aí pelo teu canal, porque realmente, isso eu falo agora para você como pai, eu vejo muitas pessoas, muitos jovens, e esses jovens, às vezes, eles pensam muito mais em querer mostrar uma vida irreal do que mostrar uma realidade pé no chão. Então, com certeza absoluta, o teu canal tem um propósito bem conservador, bem pé no chão, assim como o do Betão também, do Humberto Farias, filho do Pablão, amigo meu, grande, conheço o Humberto desde que ele tinha 14 anos de idade, viu o Humberto crescer, o cara se tornou um cara nota mil, gosto bastante dele também, ele também faz vídeos bem pé no chão, eu acho que essa juventude precisa ser assistida e precisa ser refletida, eu te incluo nisso porque realmente é uma referência para muitos brasileiros que estão lá no Brasil e que às vezes imaginam, poxa, mas como é que vai ser minha vida nos Estados Unidos? Como é que vai ser minha vida no Brasil? Como é que funciona? Existe a possibilidade de eu ralar, porque é ralado, né? Com certeza. De eu ralar, eu trabalhar e eu ter aí uma qualidade de vida bacana, eu ter um carro bacana, eu ter um apartamentozinho que eu consigo manter, uma comida legal na geladeira e uma possibilidade de eu sair com a minha namorada de final de semana sem ter que me preocupar muito com o que a gente vai fazer, porque eu tenho um salário que consegue bancar isso. Isso é muito legal para a juventude, eu acho que essa expectativa é o mais importante para o jovem brasileiro. Fala para a gente agora para finalizar, planos para o futuro. Então, cara, eu como também cheguei já a falar aí no nosso bate-papo, apesar de eu hoje não viver como jogador de basquete, o meu sonho sempre foi viver para o basquete, com o basquete. Hoje eu ainda tenho oportunidades aí de jogar talvez num semiprofissional, mas eu estou bem focado nessa minha parte aí de criação de conteúdo, né? De influencer, podemos dizer assim, como você falou, para influenciar essa molecada realmente a... Comentarista talvez, já antecipando aí uma possibilidade. O quê? Comentarista de jogo de basquete? Pois é, eu estou até com a camisa, não sei se você reparou, League Pass, já fiz a minha estreia já. Então, assim, eu estou, cara, trazendo esse amor que eu sempre tive pelo basquete para as pessoas com o intuito realmente de, quem sabe, tocá-las e mostrando sempre como não só o basquete, mas qualquer esporte pode abrir tantas portas na sua vida, de tornar uma pessoa completamente diferente, trazer tantas conquistas e provar também que quem trabalha duro, quem vai atrás, alcança. Mas hoje o meu foco é continuar aí no YouTube, trazendo os meus reactions, os meus vlogs, mostrando aí a minha realidade, o meu dia a dia aqui e minha parceria com o NB Brasil que eu estou muito feliz também, é um sonho, cara, realizado. Você vê um moleque que jogava basquete pequenininho agora e está simplesmente fazendo narração, reactions para a NB Brasil, é um sonho. Também já agradecer eles aí, cara, é realmente de outro mundo tudo o que aconteceu para mim desde que eu comecei essa jornada aqui quatro, cinco anos atrás, onde eu cheguei hoje e onde eu quero chegar ainda, muito feliz. Muito legal, parabéns, que Deus abençoe, abra muito mais portas para você porque é muito mais do que merecido. Obrigado, Daniel. Caio, obrigado, obrigado, porque o seu vídeo fica imenso aqui, tem um monte de coisa que a gente pode contar, a gente pode até marcar um outro vídeo para contar algumas histórias que eu acho que são bacanas, eu acho que tem um monte de história legal para contar aí para essas pessoas que estão assistindo a gente e histórias que você viveu, histórias boas, histórias ruins, eu acho que é sempre legal para as pessoas terem aí um referencial de vida, eu acho que é bacana a gente contar. Mas vamos deixar isso aí para um próximo vídeo. Caio, obrigado. Obrigado pelo convite, cara, de verdade, brigadão. Prazer imenso ter vocês aqui. Gente, grande abraço, fiquem com Deus, deixe seu comentário aqui, link do canal do Caio na descrição desse vídeo. Grande abraço a todos, fiquem com Deus, obrigado. Obrigado.